Bom, no último vídeo, a gente falou um pouco sobre estrutura própria e estrutura de produtor. É uma das principais ferramentas que você precisa entender para se tornar, de fato, um afiliado de sucesso. Nada te impede de trabalhar com a estrutura do produtor. Foi como eu disse no vídeo anterior. Mas é muito vantajoso você trabalhar com estrutura própria. Você tem mais autonomia para mexer na estrutura. Você tem mais autonomia para mexer na sua estratégia. Por exemplo, eu te entrego um produto X, que tem um advertorial. Você já sabe o que é, porque o Tiago Rubens já explicou. Você tem um advertorial, você tem uma página de vendas e você tem uma página de depoimento. E você quer pegar essa página de depoimento e fazer com que ela se torne um back redirect da página de vendas. O que é isso? O cliente vai tentar voltar da página de vendas, ele vai tentar sair. Então, você consegue tirar a atenção dele daquele momento e jogar para a página de depoimentos. Isso é só um exemplo para você entender. Esse tipo de estratégia, você com estrutura própria, consegue fazer de forma muito mais simples. E você consegue entender e enxergar as grandes possibilidades de melhorar o seu próprio negócio. A gente vai te entregar tudo o que você precisa para trabalhar. Mas eu tenho certeza que você vai se tornar um afiliado profissional, vai ter excelentes ideias e vai querer criar a sua própria estratégia. Então, o uso da estrutura própria é bom exatamente por isso. Não deixe de estudar esse conteúdo. Mas Mari, estrutura própria, o que eu vou precisar? Existem três ferramentas que a gente aqui na 7Play trabalha, que é o WordPress, OptimizePress e HTML. São as três ferramentas que a gente disponibiliza os templates dos nossos produtos para que facilite o seu trabalho. Você não precisa criar nada do zero, já está tudo ali. Você só vai entender de acordo com a estratégia que você vai estar trabalhando, que você vai estar aplicando, qual é a melhor forma de trabalhar com essas páginas. Então, o Anderson Costa vai entrar mais ainda nesse assunto quando a gente falar um pouco mais sobre estrutura própria e de verdade todas as ferramentas que você precisa entender para montar a sua estrutura. Fica ligado que tem muita coisa vindo por aí. Tchau, tchau!